E aí, minha amiga. Tchau, aí. Isso, aí. É só uma sembrença, tá bom? É só uma sembrença, tá bom? É só uma sembrença, tá bem? Fica de manhã cedo, a gente tá gravando até sete horas da manhã pra você. Hey, what's up, everyone? Tudo bem com você? Cais somos nós, eu e Julie, Julie e eu. Agora você já sabe que quando tem nós duas num vídeo é porque nós estamos falando no... Tricoteando! Olha só, a gente não ensaiou. E hoje a gente tá fazendo aqui no nosso condomínio. Condomínio de casa. Você pode ver que tem participação especial dos pássaros. Essa você só pode ouvir, Julie. É verdade, você pode ouvir os pássaros. E aqui é a nossa rua. Também talvez tenha vizinhas passando, conversando, cachorros latindo. Mas tá tudo bem. Vamos lá. E o assunto de hoje, o tema de hoje é... Dependendo de quem é você, pode ser até polêmico, né? Ou controverso. É, eu diria que esse vídeo, ele é tipo quase encomendado. Porque o fato é que a gente comentou sobre isso. É. Muita gente... Acho que foi no meu Instagram, né? No seu também. E aí as pessoas falaram, Ah, a gente quer saber como foi e tal, não sei o que. E o tema é? Astrologia. Astrologia. Porque o fato é, né? Acho que a gente foi começar aí. A gente fez em dezembro o nosso mapa astrológico com o Rodrigo Derene. Oi, Rodrigo, querido, que é marido da Paula, abriu nossa super inspiração também. E a gente estava lá no Rio para o Live Style Academy e a gente aproveitou e fez com ele o nosso mapa. E foi uma experiência, sim. Surreal, né, amor? Foi muito legal, muito legal mesmo. Eu já estava com vontade de fazer o meu mapa. Olha só, eu que estive começando bem aqui. Eu tive uma educação cristã, sempre me ouvi, nossa, né? Sempre ouvi, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Você nasce ouvindo umas coisas que viram crença sem você se questionar. Mas teve um momento em que eu pensei, mas peraí. Eu sempre pensei ouvindo que a astrologia era uma coisa assim meio oculta, né? Como é que é aquela palavra lá? Mística. Mística, é. E a questão é, eu comecei a ver que não, porque a astrologia tinha muita coisa que era fato, né? E aí eu comecei a seguir o Rodrigo Derelli para entender mais. E realmente vi que essa questão do movimento da Terra e da Lua e dos elementos principais, né? Que é terra, fogo, ar e água. Tinham muita influência mesmo com quem nós somos, nosso comportamento. E eu comecei a ver isso mais a sério. E, meu, assim, aquela coisa, fatos não é argumento. Eu tenho uma cabeça muito racional, né? Gosto muito disso da neurociência. Para mim, assim, se não é comprovado, então não dá para acreditar. Mas comecei a ver que a astrologia era, sim, uma ciência e era comprovado. É, e além dessa parte de ser uma ciência e de ser comprovado, acho que a parte mais legal e que foi uma coisa que a gente teve uma conexão muito rápida com o Rodrigo, foi quando a gente conversou com ele e falou sobre Deus, né? E que pelo fato da gente ter crescido na igreja, a gente ouvia que a astrologia não é de Deus. E aí ele ficou muito, tipo, mas como se a astrologia nada mais é do que a ciência dos astros? Ou seja, a Lua, as estrelas, o Sol e os planetas, que quem criou foi? Deus. Então, assim, isso para ele marcou também, né? Ele fala muito isso, que, tipo, ele nunca pensou que alguém pudesse achar que a astrologia não era de Deus. E para a gente foi um marco no sentido de, meu, claro, faz todo sentido ser de Deus. Porque foi ele que colocou os planetas e os satélites e as estrelas e todo o resto onde eles estão. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer meu mapa, porque eu falei assim, gente, eu comecei a entender que, poxa, eu sou coach e eu já faço avaliação de perfil comportamental. E aí, quando você faz avaliação de perfil comportamental, tem vários tipos. Alguns, né, desde vindo de coisas, de estudos do Freud, até do Carl Jung, enfim. E o MBTI, né, que são de outras duas psicólogas, que pegaram a partir de estudos do Carl Jung, mas fizeram um pouco do dado. E, assim, é tudo, né, pressupostos, estudos de comportamento, que daí a pessoa vai, preenche lá uma avaliação e você vai ter seu perfil comportamental. Te falando se você, né, várias coisas, inclusive teste vocacional também, que além de falar seu perfil comportamental, se você é extrovertido, introvertido, se você gosta mais de aventura, ou se você gosta mais de ser, como é que fala? Rotina. É, gosta mais de rotina, de conseguir prever as coisas ou não, se você gosta mais de novidade. Tem várias coisas que, meu, seu perfil comportamental é mágico também. Você responde uma perguntinha, pum, te dá um negócio e fala, caramba, meu, que tem tudo a ver comigo. Até a profissão, sabe, você fala, voando, só essas mesmas profissões que eu pensava em ter e fazer. E eu comecei a entender que o mapa dava essas respostas também e muito mais. E aí eu pensei, meu, eu preciso fazer meu mapa pra concluir isso. E aí, o legal do mapa é, o mapa você pode conseguir fazer até na internet, online, né, de graça. De repente, a gente até coloca um link aí embaixo na descrição. Coloca, o astro.com, é um site bem legal que dá pra fazer e tem em português. É, só que aí, aí tem uma coisa importante. A pessoa que entende, o astrólogo, né, a pessoa que entende de astrologia mesmo é que vai explicar o mapa pra você. Porque é complexo, não é fácil, não. Parece um monte de simbolismo. Não, é muito estudo. Eu fui olhar depois, eu quis dizer que eu quero estudar, né, mas a astrologia e vi que, meu, são livros gigantes, enormes, muito estudo, muita ciência. Não é fácil, não. E aí que tem a grande diferença do profissional, né, do astrólogo que vai interpretar o seu mapa pra você. Então, o seu mapa sempre vai ser baseado, né, na tua data de nascimento, local que você nasceu, porque daí você sabe qual era o céu, como o céu estava, é, o horário. E aí, baseado nisso, você tem lá o seu mapa, que nada mais é, né, do que, nem sei explicar o mapa, porque eu não sou astróloga. Mas, enfim. Não, o mapa é exatamente isso. A posição em que o Sol, a Lua e os planetas estavam no momento em que você nasceu. É. E aí, tudo isso indica coisas da sua personalidade, né. Então, por exemplo, a partir daí você tem o teu signo, que isso já diz muitas coisas. Mas ele também fala qual é o teu ascendente. Aí o ascendente muda. Por isso você fala assim, ah, não dá pra confiar em signo lá de, qual é a previsão do seu signo no jornalzinho? Por quê? Porque tem uma outra de, uma série de outras coisas que vão influenciar, como, por exemplo, o copo de ascendente. Onde está a sua lua. Onde está a sua lua. É, são muitas coisas. Por isso que você precisa de um astrólogo. Só saber o seu mapa ao ficar olhando em o jornalzinho não vai adiantar. Você precisa de um profissional lá. E aí, pra mim, foi incrível, porque tem questões da minha vida, por exemplo, que eu nunca compreendi, e que lá no mapa, ou que ocupava certas coisas, né. E aí, quando eu olhei no mapa, foi até parte, né, do meu mapa. Ou seja, tinha a ver com o horário que eu nasci, com quem era pra eu ter nascido. Entende? Não com circunstâncias da vida, quem foi meu pai ou foi minha mãe. Independentemente de quem foi meu pai ou minha mãe, de coisas que aconteceram, porque eu nasci naquele dia e naquele horário, aquilo já estava ali. Olha só que incrível. Então, pra mim, isso foi muito uau. Entre coisas da minha personalidade, que são difíceis pra mim até hoje, eu tenho dificuldade, o legal é que também estava lá no meu mapa, né, essa característica. E o bom é que um bom astrólogo vai saber te falar também a tua questão da evolução, o que você tem que fazer pra evoluir. E aí, ele até mostra quais são as questões que são mais difíceis pra você e como você pode começar a fazer pra evoluí-las. Não é do tipo, ah, esse é meu mapa, eu nasci, Gabriela, morrei, Gabriela. Mas pelo contrário, você se conhece, você se entende, e você vê direitinho com o mapa o que é muito legal de um mapa seu. E você deve aproveitar, é o que faz sentido, tá no teu mapa, entende? Mas o que também não é legal e como você pode evoluir? Porque essa própria sugestão de evolução tá no mapa também. É incrível. É, porque o lugar onde o seu mapa começa, digamos assim, que é o lugar que tá no topo, né, ele sempre tem uma conexão direta com o lado oposto. Então, essa parte mostra de onde que você veio, ou seja, uma coisa que é natural pra você, e pra onde você, o seu mapa te leva, te sugere ir. Portanto, uma coisa que você tem que fazer um certo esforço. Então, se a gente não falar, não vai fazer muito sentido, o meu... Eu vou tentar achar. Já falando, não? O meu eu não achei. O seu... Quero falar disso aí, sempre quero falar. Essas anotações todas, ela fez, tanto no meu quanto no caderno dela, quando a gente tava fazendo a nossa consulta com o Rodrigo Dereni, né, do nosso mapa. É, o seu, ele sai de escorpião, que é um signo que tem muito, assim, sobre conflito. Não é guerra a palavra, mas aqui eu anotei guerra, mas assim, é tipo, é esse negócio do conflito. Sai do conflito e o seu destino seria touro. Na casa quatro, que significa a família, relaxar, curtir, estar de bem com a vida. Então, a ideia é essa, sair de um cenário de guerra, guerra no sentido de conflito, que é como se fosse natural pra você e ir para o ponto de se sentir mais em paz e confortável com as situações. E fala aí, então, o que que isso significou pra você, quando você ouviu, sei lá. Não, não é nem o que significou. É a questão de você ouvir e falar assim, cara, isso faz sentido. Muito disso, por exemplo, eu já senti acontecendo na minha vida esse movimento naturalmente. Esse é legal, né, esse é o autoconhecimento que é isso. De repente você tem clareza por causa disso. Ou você fala, cara, isso faz sentido. Eu percebo esse movimento, eu percebo a necessidade desse movimento e aí você fala, é isso aí. A questão do autoconhecimento são as escolhas deliberadas. É quando você fala, então eu vou caminhar pra isso, então eu vou fazer desse jeito, se eu não deixar o Deus dará, entende? Então, pra mim foi muito isso. Foi, então eu preciso me atentar pra isso. O que que eu preciso fazer pra continuar essa caminhada? O que vai me fazer ficar melhor, enfim, caminhar aí na minha evolução? É. E um outro ponto... Fala um pouco do seu mapa. Vou falar do mel assim que eu acabar do céu. Eu não quero falar, ó. Tá vendo? Um outro ponto do seu, que eu acho que foi legal, era essa dualidade entre Lua e Saturno. Sendo que Lua é a parte do vínculo mais emocional, maternal, de acolhedora. E Saturno é o velho... É o velho ranzido, velho chato. Que, tipo, tá no mapa dela inteiro. É, o Saturno é uma personalidade, acho que mais crítica, né? Mais chatinha, não é? É. Mais alemã. Mais alemã. É, ele tá muito no meu mapa. Eu sou essa pessoa. Isso que é engraçado, né? Nos vínculos e afetos. Então, essa foi uma parte que foi legal de descobrir, né? Que tava no seu mapa. Tipo, nessa parte mais afetuosa, você preza pelas regras, pelo limite, a severidade. E isso não necessariamente é falar, mas não necessariamente é bom e não necessariamente precisa ser continuado, né? É, o que é legal é que é um fato na minha vida, né? Esse Saturnino na minha vida. Agora, toda hora, quando ela dá uma sorte, você fala, olha o Saturnino. E realmente é um fato que não é com todo mundo e não é sempre. Tem muito a ver com a família isso, né? E tá no meu mapa, que é mais com a família. Então, isso pra mim trouxe um ponto de atenção. De falar, caramba, é mesmo. Porque, às vezes, sinceramente, as nossas defesas, às vezes, as pessoas apontam pra gente e a gente não gosta, a gente não vê, não quer aceitar. Mas, quando tá no teu mapa e aí tu faz uma retrospectiva, assim, na sua vida, tu fala, caramba, é mesmo. Então, é uma coisa assim, que você olha, você aceita e você entende. Então, tem que pegar leve nisso aí, né? O meu Saturno tá brilhando com a minha Lua, preciso tentar equilibrar esse negócio. É. E o meu, acho que a parte mais legal de descobrir, Eu nem falei o seu, né? Mas o seu signo é aquário. Aquário e o ascendente é aquário. Você significa que é uma pessoa muito aquariana. Inclusive, o mapa dela é todinho acumuladinho no ladinho, assim, do aquário. E eu sou leonina. Uma música que me... Ah, pensei que era princesa pelo leonina. Não, uma música que me amouçou. Não posso ter princesa pelo leonina. Por quê? Uma parte muito legal. Leão e aquário são os signos opostos. E o que isso significa é que eles se complementam muito. O que um tem, o outro falta. Então, geralmente, são dois tipos de pessoas que se dão muito bem. Porque são diferentes, mas uma diferença de completude. Um completo é o outro equilíbrio. Então, essa parte eu sabia. E o engraçado, meu ascendente é aquário. Então, isso me traz um pouco pra mais perto dela em uma série de coisas. E eu acho que a parte mais legal pra mim foi descobrir da lua. A minha lua tá em ares. Que é o signo da força da eclosão da semente. Aquele negócio de sair e fazer. E se sentir... Tem tudo a ver com ela. Executora. Tá vendo que, assim, até coisas que saem num perfil comportamental que um coach ou um psicólogo faz... Pois é. Tá num mapa total, assim. Muito legal. O perfil dela é executora. Aquela pessoa que sai fazendo, sai agindo, comunicadora e tal também. É ela. Então, assim, eu achei muito legal. E, ao mesmo tempo, tem uma tensão com a parte... Assim, entre necessidade de segurança e paixão. Que é uma coisa que também, no último processo de coaching que eu fiz com a Pri, já tava lá, apareceu lá o fato de que eu tenho uma necessidade muito grande de movimentação que eu me realizo nessa variedade, nas pessoas, nessa sensação de estar fazendo e sair fazendo e tal. E uma movimentação que não para. E, ao mesmo tempo, precisar de uma segurança. Tem essa necessidade da previsibilidade. De entender o que vai acontecer. São duas coisas que são opostas. O que eu achei muito legal foi uma forma que o Rodrigo usou pra explicar como equilibrar essas coisas. Que é o fato de reestruturar a minha fé. Em que sentido? No sentido de que... De acreditar que... Eu posso fazer as coisas e tomar as atitudes, mesmo que não haja uma previsibilidade 100%. Porque, de alguma forma, essa segurança tá por trás. Essa segurança... A frase que ele falou aqui pra mim foi muito legal é... Que eu... Como se eu estivesse no autódromo com medo de acelerar. Mas, tipo, o autódromo é um lugar que acelera. E é tipo a minha vida, entendeu? Se eu tô no autódromo... Eu quero acelerar e ele não sabe se acelera. E aí, a frase dele foi... Você já tá no autódromo e já é responsável. Então, acelera. E isso foi muito legal. Porque isso me colocou em movimento pra uma série de coisas que eu acho que eu ainda tava me travando. Então, eu acho que o ponto principal é saber que esse mapa é mais uma forma de se conhecer. De ter o autoconhecimento. E é uma muito boa, né? Muito eficiente. E eu tenho pensado muito nisso, assim, como coach que... Meu... Porque, assim, o coach que faz a variação de perfil comportamental, ele faz por dois motivos. Uma, pelo autoconhecimento que isso vai proporcionar pro coach, né? Pro cliente. Porque, assim, quando a gente... Sabe aquele versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Pra mim, tem tudo a ver com isso. Quanto mais você se conhece, se entende, mais você se sente liberto. Coisas fazem sentido e isso te dá um norte. Não é só uma questão de agora eu sei. Agora isso te dá um norte de qual caminho tomar. Qual rumo, né? E outra coisa, né? Eu falei isso. Dá muito autoconhecimento pro coach, mas também ajuda o coach, né? Ou qualquer profissional, se for terapeuta, se ela for, a ajudar melhor o seu cliente. Entende? Porque se você conhece ele melhor, você sabe como melhor ajudá-lo. Então... É porque mostra um pouco de como a pessoa funciona pra aprender, como a pessoa funciona pra agir, como a pessoa funciona nas relações. É, muitas coisas. É que a gente tá falando só de pedacinhos. Como a pessoa funciona mais, que tipo de... Como que é mais fácil pra ela tomar uma ação, né? Como que ela se influencia melhor. Até coisas assim, meu... De profissão mesmo, se você tem mais a ver com ser introspectivo, se você é mais comunicador, se você é mais analista, coisas. Só que em níveis muito maiores, porque... O que eu acho que é mais... É mais dividido, assim. Como fala de várias áreas de vida, que são as casas, né? Uma fala muito sobre o que você nasceu, outra fala do seu relacionamento com pessoas, outra fala da sua criação, outra fala da sua ação, da sua área profissional. É, então, você consegue saber... Maliar, então... Eu acho que dependendo... Esse é o lance. Pra mim, isso aconteceu muito, né? Você consegue ter uma visão geral de toda a sua vida a partir do seu mapa. E, aliás, se você fizer o seu mapa, né? A parte de consultoria com um bom profissional, ele mesmo vai te ajudar nisso. Do tipo, olha, então o que eu acho que você pode fazer agora pra evoluir? Qual que é o seu ponto, o seu momento agora? Isso é muito legal, né? Hoje eu penso nisso. Todo mundo deveria fazer o seu mapa. Consultar com um bom profissional. Óbvio, a gente indica o Rodrigo, porque... Inclusive, ele tá com o curso de Astrologia aberto agora. Eu não tô na dúvida se ele ainda tá aberto pra inscrição. Mas a gente vai deixar o arroba rota astrológica aqui. É, a gente vai marcar ele pra você seguir. Até pra você saber mais. Ele dá muito conteúdo também no Instagram dele. E vai te ajudar esse conteúdo. Vai por mim. Por causa disso, né? Se você conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você precisa de autoconhecimento pra evoluir, pra caminhar, pra se entender, né? Pra saber qual é o próximo passo. Ou até pra entender por que você não tá agindo. Por que você tá se sentindo stuck, né? Tá se sentindo preso, encalhado. Enfim, então fica aí essa baita dica, né? O seu mapa pode te ajudar muito. Eu acho que uma das coisas que foi mais importante pra gente foi o fato de que a gente fez junta. Então, assim, tem muitas coisas que pra mim foi mais fácil entender dela e vice-versa. E olha que a gente tá quase sete anos juntas. Então, assim, é muito tempo. E ainda assim, tem coisas que você compreende melhor. Então, essa é uma dica. Eu acho que se, tipo, casal é legal fazer junto. Não junto junto, mas junto na mesma época pra gente se entender melhor. E pra te ir finalizando, é uma coisa que eu queria ter falado. Eu não falei, mas veja bem. De novo, né? Eu vim de uma criação cristã e outra. Eu sou muito preto no branco. Então, falar de astrologia era uma coisa muito mística, muito longe da minha realidade. Talvez não seja pra vocês. Talvez vocês estejam ouvindo isso e falando assim, não, mas eu nem acho isso. Mas pra mim era muito assim. Só que até pra quem é cristão, eu achei muito engraçado. Eu descobri que o dia do astrólogo é o mesmo dia dos reis magos. Lembram os reis magos? Nossa! Teve uma participação especial aí na câmera, eu acho. Então, o dia do astrólogo é o mesmo dia dos reis mágicos. Dia de reis. É o dia de reis. Mas assim, pra resumir, né? Aqueles reis magos que foram visitar Jesus, eles souberam do nascimento e eles foram até Jesus por causa das estrelas. No fundo, eles eram astrólogos. E assim, tá escrito na Bíblia, né? Reis magos, essa palavra magos. Então, eu pensei, gente... Mas aquele rei mago pode. Então, assim, no fundo, a astrologia tá na Bíblia sim, entende? Tá mostrando ali. Por que que a gente... Como que eu nunca me dei conta disso? Isso é muito legal. Então, assim, em termos de espiritualidade, cristianismo, sei lá, tá tudo bem pra mim. Ficou muito claro. Em termos de ciência, eu já li o meu primeiro livro de astrologia, continuo estudando e eu vejo que é uma das... É, então. É uma das áreas, assim, estudadas pelos antigos, como o Rodrigo fala muito, há muito tempo pelos filósofos. O Leonardo da Vinci, que é um grande gênio, já era um grande estudador, pesquisador de astrologia. Porque ele sabia que outros antigos, né? Antes dele, também já estudava. Enfim. Então, é um negócio que a gente precisa. Tá aí. Então, se você ainda não fez seu mapa, faz. E, pra finalizar a proposta que eu queria fazer, a gente tem muita vontade de gravar um vídeo falando mais disso com o próprio Rodrigo. A gente já falou isso pra ele. E aí, eu queria sugerir que você comentasse aqui embaixo. O que que você já conhecia de astrologia? O que que é astrologia pra você? Se você é cristão, se você não é, o que que você pensava disso? O que que te deixa mais na dúvida ou curioso nesse tema? O que que você acredita? O que que você não acredita? Quem sabe, a partir dessas perguntas, a gente consiga estruturar um vídeo legal pra gente gravar junto com o Rodrigo. Ou, de repente, fazer uma live que dá pra fazer a distância, não sei. É verdade. Então, escreve aí nos comentários o que você achou. E também, se você não assinou, assine o canal, inscreva-se, aperta o sininho aí pra ser avisado quando tiver vídeos novos. A gente não tem só o Tricoteando, tem outros vídeos de treinamento, de desenvolvimento pessoal, alta performance, tá bom? Então, não deixe de assinar aí o canal. E fique ligado, porque nas próximas semanas estreia o meu canal. É, logo mais ela vai lançar o dela com muito mais assuntos bacanudos pra vocês. Então é isso. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!